Eita vida malvada, me pôs na sua estrada e depois separou Brincou com a minha cara, fez de gato e sapato quem sempre jurou Que nunca iria se apaixonar, chorar ou sofrer por alguém Te mandei ir embora, falei na sua cara que homem não chora Tô pagando a língua, tô bebendo pinga, tô sofrendo e chorando, tô me acabando E por mais que eu tente esquecer, cada vez mais eu lembro Ai, 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 eita vida malvada, já me deu porrada demais Estou fora do eixo, se ela quiser voltar pra mim agora eu deixo Encontrei o meu par perfeito que vai dar um jeito nessa minha vida Bagunçada, tava chato Viver mais ou menos, amanhecer bebendo e sempre sozinho Tem que voltar pra casa Mais uma dessas amanhecidas Encontrei a minha parceira de love e de pinga Pro resto da vida Caso certinho Feito arroz e feijão A viola e o violão O abraço e o beijo Feito minas e o queijo Caso certinho Feito gelo e o uísque O modão e o chifre O anel e o dedo Feito a pinga e o bebo Deu certo demais Se é o pique e eu sou o Goiás Se é o pique e eu sou o Goiás Caso certinho Que que é isso? Que moda boa E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha volta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Repara aí moçada Tal que nem Começaram não? Começaram? Bora com os ladinos assim Jade Jadson Deixa que murmurem que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Quero chamar o Zoom Zoom bicho Zé Rico Zé Rico Seu perfume Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita eu desculpo tudo Oh Rita volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a placada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu meti a queixa Volta Rita Agora eu quero ouvir o Zoom cantando Rita Será que sai? Volta Rita que eu meti a queixa Oh Zoom, perdoa nós Não é que você te leve, viu? Rapaz, eu tô aqui imaginando Oh Zoom O Zé Zé no show cantando essa música O Zé Zé é um ídolo, né cara Mas... O Zé Zé põe uma emoção ultimamente Porque ele tá sussurrando pra cantar Ele põe a mão no peito assim O Zé Zé é a mão vendo assim, ó Oh Rita volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a placada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ô parede, vai que passa cada coisa Zé Zé, não vem estranho não, viu Zé Zé? Agora vamos chamar os brutos aí Imagina os brutos Os jade jaz desse modelo Os jade jaz da mão vendo assim, ó Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Ô Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Minha família que me julgue, eu já nem esquento mais Afinal é isso que parente faz Se quiser ouvir um bebo chorar, puxe uma cadeira e senta Mas se for apontar meus erros, tô feliz com sua ausência Cansei de sofrer por conta de opinião alheia Não me abalo mais com julgamento e cara feia Se for pra beber comigo, na mesa cabe sempre mais um Mas se vier só criticar, vou mandar Toma no costuma com nós Aqui é uma das mais umas que eu escrevi Onde uma mulher chegou pra mim e falou assim Léo, se você não mudar seu jeito, você vai morrer sozinho Meitonei aí, caixão, só cabe um lenço Quer caixão num táxi? Um momento assim Léo Goiânia e Rafael, que não tá ouvindo Me conheceu bebendo e agora quer me mudar Negativo, já aviso, não vai adiantar Eu não me moldo pra encaixar no mundo de ninguém Eu não aguento na minha cabeça Ela chegou pra mim e disse assim Se você não mudar, você vai morrer sozinho Eu respondi Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Tô nem aí, caixão só cabe um Deixa eu viver minha vida aqui pra sul Eu tô nem tchum Então se alguém um dia chegar, não sei E falar que se você não mudar, você vai morrer sozinho Lembra do Léo Goiânia e Rafael? Responde assim, ó Fala assim, ó Tô nem aí Tchum 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 Tchum